Eu chamo a ela, 1 metro e 65 centímetros, sonho, ser médica, hobby, dançar, representante do restaurante Santo Antônio, o nome dela é Liz Linde, na passarela. O nome dela é Liz Linde, na passarela. Vamos chamar a próxima candidata, altura, 1 metro e 63 centímetros, sonho, ser veterinário, hobby, dançar, representante Sid Cruzeiro, o nome dela é Mara Silva, na passarela. O nome dela é Liz Linde, na passarela. O nome dela é Liz Linde, na passarela. O nome dela é Liz Linde, na passarela. Ela é representante do Sid Trindade, o nome dela é Maria Eduarda da Costa Correio, na passarela. O nome dela é Liz Linde, na passarela. O nome dela é Liz Linde, na passarela. Vem aí, a próxima candidata. A altura, 1 metro e 64 centímetros, um sonho, realização profissional, gostei desse sonho. Um hobby, um hobby, musculação, representante Pimenta Grato. O nome dela é Mayane Alivieira Piero. Um המigal! Um beato! Um beato! Vem aqui, vem cá, vem aqui Ela é universitária, é a Universidade Regional do Caririm A convido, em curso de educação física e a convido para as professores convocantes Obrigado convocante Bom, nossa produção vai recolher aí o resultado em Botoístico de Elhão